Bom dia, rapaziada. E aí, como é que estão, galera? Tudo bom? Estamos aí mais uma vez. Temos aqui atrás o Sebastião já, nas desmontagens. Vou fazer um videozinho aí a respeito de manutenção automotiva. Desde já, se você não é inscrito no nosso canal, vou te pedir pra você se inscrever, tá? Deixa aquele like esperto, que nós já estamos quase em um bilhão de inscritos. Não, um bilhão não, gente. Mas quase mil inscritos, entendeu? Quando passar de mil, eu prometo a vocês que eu vou fazer uma surpresa aqui pra todos vocês, valeu? Fazer um video aqui de agradecimento aí, com tudo que vocês merecem, porque vocês têm nos ajudado muito, tá bom? Vamos ver o que o Tião tá fazendo aqui, galera, nessa manhã aqui. Pegou um serviço em Brabo aí, Tião? Mais ou menos. Tá pegando aí, filhão? Mas e a embreagem desse carrinho aqui? É mesmo? E esse carro é qual? EasyR, nome automatizado. Ih, rapaz. Aí, mais um EasyR, galera. Então a gente vai mostrar pra vocês aí mais um EasyR, tá bom? Alguns detalhes aí na troca da embreagem. Peço que vocês aí acompanhem, tá? Nós já iniciamos aqui já o procedimento de desmontagem. Antes de você desmontar aquele velho procedimento, você vai instalar o scanner pra colocar a embreagem em posição de desmontagem, tá bom? Existe um comando lá que você vai entrar dentro do PDL, ou não sei qual é o seu scanner que você vai trabalhar, que você tem que colocar a embreagem em posição de desmontagem. Fazendo isso, você já pode iniciar o procedimento, que é um procedimento normal de troca de embreagem, tá bom? E depois eu vou mostrar pra vocês aí a configuração passo a passo. Eu acho que no outro vídeo, eu não fui bem claro na configuração, mas hoje eu vou tentar ser mais objetivo, mais claro aí na configuração pra vocês estarem entendendo legal, vocês dominar isso aí, ó, e fazer bonito aí nas oficinas de vocês, certo, Tião? É isso aí, rapaziada. Tamo junto aí. Tamo junto, galera. Vamos lá. Mais essa empreitada aí. Valeu. Vamos acompanhar. Bom, galerinha, dando prosseguimento aqui ao vídeo, eu vou mostrar pra vocês a maneira, antes de vocês desmontarem lá na frente, que eu acho interessante mostrar isso pra vocês, tá? O Tião deu uma paradinha ali de continuar a desmontagem, já tinha feito o procedimento, mas eu quero mostrar pra vocês como é que é feito, tá bom? No caso aqui, eu vou usar o PDL 4000, tá bom? Que é o nosso scanner aqui, carro-chefe da nossa loja, tá? A gente tem usado bastante esse scanner e ele se dá muito bem com esse tipo de serviço nesse carro, tá bom? Então aqui no PDL 4000 você vai fazer o seguinte, você vai entrar nas funções, tá? Transmissão. Dentro das transmissões você vai entrar nas funções especiais e vai procurar essa funçãozinha aqui, ó. Atuador de caixa em posição de desmontagem, tá vendo? E vai apertar ele, beleza? Já deu o comando, ele vai te dar algumas instruções, você vai confirmar OK, continua, beleza? Ele vai iniciar agora o procedimento pra colocar o atuador em posição de desmontagem, pode continuar. Aí vai aparecer que é uma contagem regressiva, perfeito? Ó, aqui a gente já tá escutando o barulho lá do atuador já se recolhendo, perfeito? Terminou o procedimento, ele pode colocar aqui na setinha pra sair do sistema, isso. Já foi, agora sim, acho que ele liberou. Vamos lá, pode apertar. Aperta o neutro aí. Isso, perfeito, ó. Teste concluído, certo, gente? Agora sim, você já pode desmontar com tranquilidade aí a embreagem do Easy R. Sendo que, galera, dependente do scanner, você tem que fazer essa função antes de você fazer a desmontagem, tá bom? Para que não fique esterçado o atuador. Pra que no momento que você for retirar a caixa, ele esteja recolhido, tá? Pra não ter algum risco aí de avaria, de quebra, tá bom? Da engrenagem, beleza? Vamos continuar aí o procedimento. Daqui a pouco a gente vai tacar a embreagem na mão pra mostrar pra vocês. E é isso aí, galera. Dando prosseguimento aqui ao vídeo. Nós já fizemos aqui a desmontagem, a retirada do câmbio, tá? Isso aqui, no caso, é a parte do robotizado, do Easy R. Tá meio sujinho aí, a gente vai dar um talentozinho aí, uma limpeza, tá? Mas o que eu gostaria de mostrar pra vocês é o seguinte. Quando nós damos lá dentro o comando, pra que o atuador, ele fique em posição de desmontagem, é mais ou menos assim que acontece, ó. Vocês estão vendo essa pecinha amarela aqui? Essa pecinha amarela, se vocês forem olhar aqui do lado, deixa eu tentar mostrar pra vocês aqui uma setinha. Deixa eu botar aqui aquela lâmpada ali rapidinho. Vou mostrar pra vocês o negócio aqui, ó. Ela tem uma setinha, tá vendo? E aqui também na pontinha tem uma setinha. A gente pode ver aqui que elas estão basicamente casando, ó. Olha lá a setinha lá, ó. Tá vendo? Quando eu coloco o atuador em posição de desmontagem, essa peça aqui, ela entra em fazagem com essa aqui, tá vendo? Significa que elas conseguiram, no caso, fazer com que o atuador se afastasse, tá? Aí ele fica mais folgado, ó. Se vocês dêem uma olhada. E quando a gente for fazer a montagem, isso aí, se a gente for tirar o robô, a gente tem que fazer aqui manualmente. Mas como a gente não vai retirar o robô, é só uma troca de embreagem. Nós podemos somente com o scanner dar o comando e ele vai automaticamente fazer a fazagem aqui do ponto de posição do atuador. Perfeito, galera? Então, nesse momento aqui já chegou a embreagem, tá? O cliente comprou genuína na própria Renault, tá? Vou mostrar pra vocês aqui, ó, a embreagem original desse carro é a Valeo, tá bom? Aqui, ó. Isso aqui é a embreagem. No caso, o platô. Certo, galera? Tem aqui uma numeraçãozinha aqui, ó. Quem quiser, de repente, pegar a aplicação dela aí, tá? Aqui, ó. Também na caixa, ó. Genuína Renault. Beleza? Aqui tá o atuador também, ó. O atuador de embreagem dele é o Simples. Deixa eu abrir aqui pra vocês verem. Só um minutinho. Aqui, ó. O atuadorzinho é um Simpleszinho mesmo, tá vendo? Pra não chegar na hora lá, comprar errado. Falar, ah, é atuador hidráulico. Não, é um atuador com o comando normal, tá bom, pessoal? Mecânicozinho. Essa aqui é a embreagem velha, tá, galera? Aqui dá pra ver o sinal de desgaste. Aqui, ó. Dá uma olhadinha aqui que vocês veem, ó. Que ela já tá faceando. Ó o arrebite aqui, já faceando aqui, ó. Ó. Bem desgastada, tá? Realmente tá dentro do que o scanner pegou de memória de avaria, tá? Ele já tava acusando realmente o desgaste excessivo da embreagem. E agora vamos fazer a montagem e a configuração pra que vocês possam aí tá nos acompanhando. Bom, galera. Agora vamos aqui na parte de configuração, tá bom? Da parte da transmissão. Beleza? Já fizemos a substituição da embreagem. Já fizemos já a montagem. E agora eu vou mostrar pra vocês aqui a forma que a gente faz a configuração. Perfeito? Aqui no meu PDL, no caso, né? Eu trabalho com o PDL. Mas você, se você tem aí outro aparelho, independente de qual seja. Você vai entrar na parte de transmissão, certo? Entrou na transmissão. O aparelho vai fazer o reconhecimento. Beleza? Aí a gente vai lá pra, no caso, testes funcionais aqui no PDL. Tá? Pou. Beleza, tá? Aqui estão todas as funções. Beleza? Que nós temos aqui pra parte de transmissão. Então, embreagem na posição engatada, embreagem na posição desengatada, mudança de marcha, tá, 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 vai descendo, 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 tá vendo? Então, todas essas funções aqui, vocês vão ter que passar por elas, tá bom? Pra poder fazer a programação. Como a gente acabamos de trocar a embreagem, vocês lembram que no início do vídeo eu mostrei pra vocês que a gente colocamos a transmissão, tá, o atuador da caixa em posição de desmontagem. Aqui, ó, atuador da caixa em posição de desmontagem. Agora, depois da montagem, a gente vai entrar aqui, ó, atuador da caixa em posição de montagem. Perfeito? Depois que tiver tudo lá na frente já montado, você já tiver colocado a parte elétrica pra funcionar, você vai fazer a configuração do atuador da caixa em posição de montagem. Quando você der a entrada, der o comando, automaticamente ele já vai começar, tu vai escutar um barulho ali do atuador trabalhando, entendeu? Entrando no seu ponto de trabalho. Ele vai estar em ponto de trabalho. Aí depois você, quando acabar de fazer essa função, você vai subir lá pra cima de novo, perfeito? Vamos lá pra cima de novo. E vai colocar embreagem na posição engatada. Vai dar o comando. Depois que acabar, aí você já vai vir aqui, ó, mudança de marcha. Vai dar o comando. Beleza, galera? Aí, ó, marcha 1 e 2, posição em ponto morto. Vai passar de 1 a 1, tá vendo? Posição da marcha 3 e 4, 5 e ré. E beleza. Aí, pra você confirmar que o carro está aceitando bem, você vem aqui, ó, engatar a marcha ré e vem, ó, engatar a primeira marcha, segunda marcha, terceira marcha. Isso tudo aqui faz parte da configuração. Tá bom, galera? Tudo isso faz parte da configuração. Quando você finalizar a configuração, você vai fazer o teste no veículo de rodagem, tá bom? E, principalmente, aquela dica que eu tinha dado no outro vídeo de Cambys R, vou falar a mesma coisa nesse vídeo aqui, tá? A parte do cabo, você tem que soltar ali o prendedor ali da ponta do cabo e encostar bem o cabo no garfo, tá? Perdão, encostar bem ali o... encostar bem ali o... o prendedor, no caso ali do garfo, na parte traseira ali do atuador. Tá bom? Lá na frente eu vou mostrar pra vocês isso também. Tá? Falando assim fica até um pouco complicado, é difícil de entender, mas eu vou mostrar pra vocês ali rapidinho, pra que vocês ajustem bem o cabo, pra poder o atuador da caixa trabalhar perfeitamente, tá bom, galera? E agora, vou mostrar pra vocês lá na frente e vamos fazer o teste de rodagem no veículo. Aqui, galera, tá vendo, ó? Aqui é a pontinha do cabo, ó. Essa pecinha aqui, ó, ela é um regulador, tá vendo? O regulador do cabo. Pra que você faça toda essa configuração, você tem que ter a certeza de que você levantou aqui, isso aqui é um botãozinho, tá? Ele destrava o cabo, você chega ele bem pra trás aqui, ó, pra esse lado aqui, perdão, deixa eu botar aqui pra vocês verem. Ele chega bem pra lá e depois aperta o botãozinho de novo. Se você deixar esse cabozinho aqui folgado, tá bom? Sentir que ele tá um pouco folgado, o que é que vai acontecer? Provavelmente vai acender uma falha de... de embreagem desgastada, tá? Não só você tem que dar o comando lá dentro, lá, pra que o carro fique em posição de montagem, como também tem que ter certeza que o cabo, ele tá bem encostado no garfo, beleza, galera? Pra poder vocês fazerem uma regulagem pra o carro aceitar muito bem a configuração. Agora vamos fazer aqui o teste de rodagem, beleza? Deixa eu tirar aqui o celular. O carrinho tá aí, ó, todo montadinho, tá? Vamos ver como é que ficou o trabalho. Chamar aqui o nosso amigo Tião pra poder estar me ajudando nisso aí. Pra gente poder dar uma volta junto aí com vocês aí. É isso aí, galerinha. Agora vamos fazer a parte que interessa, né? O teste de rodagem. Já mostrei pra vocês aí todo o procedimento de configuração, né? Do sistema da transmissão após a troca da embreagem. E agora vamos fazer o teste de rodagem, tá? O carro ele saía trepidando muito, o carro tava com alguns problemas. Desculpa até não ter mostrado pra vocês antes de fazer o procedimento, pelo qual foi o motivo do cliente trazer o carro até nós. Mas agora aqui a princípio nós já vemos aqui que o painel tem nenhuma luz de avaria acesa. Isso já é um ótimo sinal, perfeito? Esse câmbio ele trabalha com a função de você colocar o câmbio em D ou em R. Ele já tem, já que dá normalmente alguns automatizados ou robotizados não tem essa função. Mas esse câmbio tem a função de quando você coloca em D ou em Ré. O que que acontece? Ele tanto anda sozinho sem o auxílio de você acelerar o carro, quanto também ele dá Ré também sem auxílio de você pegar e ter que acelerar o carro. Perfeito, galera? Vamos ver se essa função tá sendo bem executada. Tião que vai dirigir o carro, olha o Tião aí, galera. Isso aí, galera. Estamos aí. Tião tira onda, galera. É motorista pra caraca, tá? Não só conserta não, também dirige bem. Vamos lá. Soltando o freio. Ó, soltou o freio, ó. Pode ver que ele tá soltando o freio e não tá colocando o pé. Segura o freio. Olha lá, agora bota o D. Tá em Ré. Ó. Solta. Ó, soltou. O carro tá andando, ó, galera. Beleza? Show de bola. Agora vamos dar uma volta com ele. Botou em Ré, ó. Soltou o freio. E o carro tá andando perfeitamente sem que ele acelere, tá vendo, pessoal? Ele tem que fazer essa função, pessoal. Se você pegar, fizer o serviço que você soltar o freio do carro, colocar o carro tanto em D, Drive, quanto Ré, e o carro não andar, certamente tem algum problema aí, tá bom? Olha, o carro tá se comportando bem. Agora ele vai andar no modo de automático. Perfeito, galera? Esse momento agora... Olha, entrou na segunda... Terceira... Terceira... Quarta... Bom, ali já tá chegando o sinal. Não vai dar tempo da gente passar uma quinta marcha. Mas já deu pra ver que o carro tá passando macio, pessoal. Tá? Tá bem legal, bem aceitável aí o procedimento aí do câmbio. Certo? Acho que não vai dar tempo da gente passar não, tchau. Deu não. Pode parar que o sinal fechou. É isso aí, pessoal. Tá? O serviço bem executado. Mas... É... Fizemos aí a troca da embreagem. Tem toda essa parte de configuração. Mas fora isso, é um trabalho até tranquilo a ser feito. Tá bom, pessoal? É um câmbiozinho aí que... Deixa muitas dúvidas, né? Até mesmo porque a Renault não disponibiliza muito material técnico a respeito dele. Na verdade, se você for procurar aí no YouTube, na internet, eu já tentei procurar. Até mesmo pra fim de curiosidade, algumas coisas que a gente quer tentar entender e não consegue achar. Entendeu? Mas... É... Em si, é até um sistema até fácil de lidar. Tá? É tranquilo pra mexer com ele. Mas... Infelizmente a Renault não nos dá a possibilidade de poder ainda... Crescer mais, né? No conhecimento aí desse câmbiozinho. Mas é um bom carro, tá? Adoro esse carrinho. É bem confortável. As marchas entram bem macias. Tudo show de bola. Que esse sinalzinho aqui, galera... Tô enchendo linguiça falando com vocês que esse sinal demora pra caraca. Ó, quando você vier passear no Rio de Janeiro... Vem preparado pra aguentar o trânsito, tá? Sei que muita gente aí de outros estados nos vê aí, nosso canal. Eu recebo muita ligação aí do Paraná. Beijão aí pro Paraná, pra galera do Paraná que me liga muito. A galera aí de Recife. Natal, Rio Grande do Norte. Um abraço a todo mundo aí que tem curtido nosso canal aberto aí, galera. Tá? Muita gente me liga pra cá. Querendo elogiar, querendo ajuda também em algumas sugestões. E então... A gente acaba fazendo muita amizade aí pelo Brasil e pelo mundo aí com todo mundo. E aí, Tião? Como é que tá o carro? Fala pra mim. Show de bola. Tá dando? As marchas tão passando macio. Você nem sei, nem percebe. Ah, é isso aí, pessoal. Show de bola. É isso aí que eu queria ouvir. Perfeito, galera. Entendeu? Vamos chegar até ali novamente na loja. Pra poder tá fechando aí nosso videozinho aí, né? E automaticamente também tá fechando aí esse serviço aí que foi bem executado. Certo? E espero aí que vocês gostem de mais essas dicaszinhas aí de nós aqui da Revisa K. Tá, pessoal? Não deixe de dar o seu like, se inscrever no canal. E está, de preferência aí, compartilhando aí nosso video aí com os amigos. Com aquelas pessoas aí que vocês acham interessante. Tá bom? Muito obrigado mesmo aí por todos aí estar nos assistindo. Trânsitozinho também sem vergonha. Mas olha, o que eu tô sentindo aqui é que o carro realmente tá respondendo muito bem. Beleza, galera? Passando a marcha no tempo certinho. Vazio. Vazio. É muito confortável, pessoal. O carrinho, sinceramente, poxa... Muito gostoso sentir, no caso... A dirigibilidade, né? Nós sentimos ao andar nesse carrinho. Macio. Outro sinalzinho. Um sinalzinho chato. Tá fechado, galera. Outra dica aí é, toda vez que parar, o carro botar em neutro. Poxa, maneiro, cara. Show de bola ter falado isso aí, Tião. Porque senão o carro fica debreando e consumindo embreagem. Aí, pessoal. Super dica, tá, pessoal? Mesmo sendo um câmbio robotizado, né? No caso, automatizado, vamos dizer assim. É interessante você fazer isso que o Tião acabou de lembrar agora e foi ótimo ele ter lembrado isso, tá? Você agir com esse carro aqui como se fosse... Como se você estivesse com o pé na embreagem. Normalmente, se você ficar com o pé na embreagem no momento que o carro está parado, no momento de repouso, você automaticamente está consumindo a embreagem, né? Mas a mesma coisa acontece aqui no automatizado. Quando você deixar ele em drive o tempo inteiro, o que acontece? Você está consumindo a embreagem. Então, o segredo é parou no sinal. Parou em quebra-mola? Gente, joga o neutro no carro porque você vai ganhar vida de embreagem, tá, pessoal? Esse carro está com 72 mil quilômetros rodados. Olha aí, ó. A gente já teve que fazer já a substituição da embreagem. Mas eu tenho certeza que se o proprietário... Ele tivesse tomado esse cuidado de não ficar... Ele nem sabia dessa situação quando nós falamos pra ele. Ele ficou até surpreso. E eu tenho certeza que ele tinha ganhado muito mais quilometragem aí pra... Não teria feito essa embreagem de maneira tão precoce, entendeu, pessoal? Fica a dica aí. Um abraço a todos os amigos. Mais um videozinho aí da Revisa K. Chegamos, galera. Final aí de passeio. Pode entregar o carro, Tião? Show de bola? Show de bola, perfeito. É isso aí, galera. Um abraço a todos aí. Tamo junto até o próximo vídeo. Tudo de bom. Valeu. Quando é só você, o tempo pode ser difícil.